Sentimento dividido no tempo perdido, buscando te ter Sinto no ar que respiro, teu cheiro prefiro não lembrar você Fica uma arca evidente que vive presente no meu coração Por caminho diferente o amor entre a gente não tem razão Mas já chega se não dá, desculpe amor vou te deixar Sei que vai me entender, adeus por bom te conhecer Vou dar paz pro coração nessa solidão, tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração nessa solidão, tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Você, 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 você Manda um abraço meus amigos do DJ Mas já chega se não dá, desculpe amor vou te deixar Sei que vai me entender, adeus por bom te conhecer Vou dar paz pro coração nessa solidão, tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração nessa solidão, tá difícil viver Vou sumir da sua vida, a única saída é ter que esquecer Você, 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 você Ai! Tchau 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 Tchau